E agora vamos até o Autódromo Internacional da Paraíba com Mário Sérgio. Mário, bom dia! Isso mesmo, Lidiane Moraes, muito bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Autoflay nessa manhã de sábado. Nós estamos aqui no Autódromo Internacional da Paraíba, na cidade de São Miguel de Itaipu, onde vai acontecer, nesse momento, mais uma etapa do Campeonato Interestadual de Automobilismo. Daqui a pouco eu volto diretamente daqui pra contar a história de três pilotos e você vai conhecer também muito mais sobre esse lugar incrível aqui na Paraíba. Com você, Lidiane. Obrigada, Mário. Tá vendo? Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Autoflay. Bem, amigos do Autoflay, hoje é dia de velocidade, emoção e adrenalina. O Autoflay desrebarca no Autódromo Internacional da Paraíba, na cidade de São Miguel de Itaipu, para acompanhar a terceira e quarta etapa do Campeonato Interestadual de Automobilismo. Um dia emocionante pra quem tem gasolina correndo nas veias. Hoje nós vamos acompanhar três pilotos. O Hélder Martins, que já tem um bom tempo de pista. O Cláudio, também conhecido como Paulista, que já está acelerando há quase quatro anos. E o nosso estreante, o Joacil Júnior. E olha só, o nosso estreante já está aqui dentro do carro. Joacil, vou até colocar o microfone aqui. Estamos preparados, meu amigo. Vamos com tudo, vamos acelerar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Deus vai proteger todo mundo aqui. Se Deus quiser, vamos pra cima. Vamos pra detalhe. Detalhe, a primeira corrida dele, e vai ser na chuva, viu? Bora acelerar, meu filho, bora! Agora vamos para a pista, porque é hora de acelerar. E é o momento da estreia do nosso amigo Joacil. É, meu amigo, valeu a experiência, mas não foi dessa vez que ele subiu ao pódio. Mas pode ter certeza que ele foi o piloto que mais se divertiu e também o que tinha a maior torcida. Primeira corrida, demos um bocado de rodada aí. Já posso pedir música no Fantástico já, ó. Na mesma curva ali, pra umas três ali, ó. Alô, Tadeu! Tadeu nem tá mais no Fantástico. Tá mais não, Mário, já foi! Já era outra pessoa agora. Mário, muito obrigado pela presença aqui, pelo comparecimento, tá? E vamos se preparar pra segunda rodada agora a gente melhorar, Deus quiser. Agora quero saber a sua emoção ali, acelerando na chuva. É, Mário, foi excelente, Mário. Primeira vez na chuva, né? Estreando. É, sem palavras, foi muito emocionante. Vamos acelerar e vai dar tudo certo. Durante a semana, ele é empresário, mas a paixão dele atualmente é a velocidade. Cláudio, mais conhecido como Paulista, acelera esse HB20 todo personalizado e preparado por ele mesmo. Olha só, acabou de chegar aqui. Grande Paulo, tira o capacete aí pra falar com a gente. Ele já tem quase quatro anos de corrida e tá aqui presente hoje também. É isso aí, hoje a corrida foi boa. Pelo é que não foi embaixo de chuva, que a gente tava esperando que fosse embaixo de chuva, quando a gente acabou a corrida, que começou a chover. Mas assim mesmo, fiquei em quarto lugar na geral. Tá bom, pra mim tá bom, ficou legal, ficou legal. E a emoção de tá aqui acelerando pela vigésima oitava vez? Ah, meu, desde a primeira agora é a mesma. Até o meu cunhado, ele correu na próxima bateria, né? E a emoção foi a mesma, até junto lá que eu tava do lado dele lá pra incentivar e... Dá aquele friozinho na barriga aí, né? Na barriga, é muito bom, é muito bom. Por quanto que tem isso, tem emoção, né? O bom é que você mesmo prepara seu carro, né? Eu, além de ser piloto, sou mecânico, eu que preparo esses carros. Então aí facilita muito mais a sua vida, né, amigo? É verdade, é verdade, facilita muito. Mas a coisa, quanto é que você investiu neste carro? Acho que uns 70 mil. Parabéns. Se eu tivesse mais, investeria mais pra andar mais rápido ainda. E assim, quais são as modificações? Você comprou esse carro aqui, tirou todo, toda a capa de peso? Tem importado, o carro, vou mostrar? Pode mostrar, pode mostrar. Não tem nada dentro. Não tem nada dentro, nada, nada, nada. É totalmente cortado. Os vidros são tirados e colocados de policarbonato. É feito uma estrutura de ferro, todinha por dentro, de segurança, né? Suspensão, com amortecedor preparado. Aí, tem muita preparação aí. Motor, parte de motor. É o único carro que corre com o central original, é o meu. De todos aqui de dentro. É o meu, que é esse carro. É o único que corre com o central original, com programação original. Então, aí, andando junto com os caras aí, no topo. Na terceira etapa, ele ficou em quarto lugar. Mas, na etapa seguinte, ele subiu ao pódio, acelerando o carro de número 55. O cara que é referência no automobilismo da região. E agora, logo aqui, de uma lenda do automobilismo paraibano, os mais experientes pilotos presentes aqui hoje, nosso amigo Helder. Tudo bom, Helder? Tudo bem, meu irmão. Obrigado aí por não dizer o mais velho, né? Não, mas é experiente, porque o cara tem quantos anos de pista já? Rapaz, eu estou nesse negócio já faz 35 anos que eu estou no automobilismo. O que que te levou a entrar nesse mundo? Cara, meu pai, né, que corria desde pequeno, eu ia para as pistas com meu pai e me apaixonei. E quando eu tive condições, só fui competir realmente quando eu tinha 21 anos. Não, 21 não, era 25 anos. Aí, eu realmente comprei um carro, consegui comprar um carro muito sacrifício e comecei a competir. E com esse carro aqui, com o HB20? O HB20 vai fazer o terceiro ano que nós estamos com ele, né? Estamos desenvolvendo o HB20, já falta mais uma coisinha aí para a gente ficar com o carro para brigar pelo primeiro lugar. Hoje a gente briga pelos cinco, mas aí faltam mais umas coisinhas aí para a gente poder estar lá na frente. Mas com tudo isso, nós somos vice-líder do campeonato. E com o resultado dessa primeira etapa aí agora, eu acredito que a gente sai daqui como líder do campeonato. Então, já é uma grande coisa para a gente com o equipamento que nós temos. É uma preparação lá na pista, mas antes de chegar aqui também tem uma preparação, né? Física e psicológica. A preparação de todo piloto que tenha desempenho, que tenha performance, ele tem que estar sempre preparado, né? Tanto seja psicologicamente, fisicamente, como também no carro, ele tem que estar treinando para poder ter uma boa performance. Se você não tiver isso aí, você não consegue ter uma boa performance. E aqui, nesse carro aqui, você tem ideia de quanto gastou nele? Não. Se for fazer conta, aí a gente para, né? Nas pistas desde 1976, Rogério também marcou presença no evento. E outra lenda do mundo automotivo aqui do meu lado, Rogério. Tudo bom, Rogério? Oi, prazer. Acelerando muito nesse domingo aqui. Foi, deu uma acelerada boa. Primeira corrida, né? Graças a Deus, deu um resultado positivo, né? Fizemos na pole, com o Marcelo Rezende. E eu larguei e ganhei. Primeiríssimo lugar. Primeiríssimo. Quando é que foi a sua primeira corrida? A primeira corrida foi em 1976. Marverick V8 em Fortaleza, no Eusébio. Eu fui assistir, a turma, bota aí, tu não é o tal, na rua. Vamos fazer o carro, o carro novinho, tinha 18 mil quilômetros. Você foi assistir a corrida e virou piloto? Foi, aí o regerado do estúdio, dona da concessionária, tinha equipe. Se quiser, o gerente faz o carro para você correr. Tudo bom, foi? Foi a revenda e fez. A minha esposa, eu estava na revisão. Era onde? Quando ela viu o carro, chegou lá todo com o Santo Antônio. Aí eu cheguei em quarto. Aí eu disse, meu, Rambo, vou ser profissional. Isso eu até hoje, graças a Deus. E direto do Ceará, o cara. Tem o nome dele, ó, estampado no carro, cara. É, rapazinho. É sempre uma alegria estar aqui com os amigos aqui. Agradecer ao seu Fernando, né, que é o proprietário do autódromo, que é um apaixonado pelo automobilismo, né. Um visionário, um sonho que ele realizou, que quem aproveita somos nós, né. Eu comecei a andar em 2016, lá no Ceará, com um grande amigo meu, que é tetracampeão cearense, que é o Duda Bala. E desde lá, não parei. Para realizar um evento deste porte, várias pessoas estão envolvidas. Um deles é o diretor de provas. Ah, sim, a emoção para quem está dirigindo a prova, é muita responsabilidade também, né. Demais, cara, demais. Porque tudo que acontece em pista é responsabilidade do diretor de prova. Desde manter o horário em dia, não ter atraso, até a segurança dos próprios pilotos que estão em pista, né. Manter tudo funcionando é uma responsabilidade grande. Mas a vontade que dá é de vir para frente a correr, né. Com certeza. Também sou piloto e está no sangue, está no sangue. Eu estou nisso aí desde a barriga da minha mãe. Meu pai é preparador de carro de corrida, né. Eu participo de provas de arrancada. Então, está no sangue. Não tem como fugir disso. E olha só quem nós encontramos aqui no Autódromo Internacional da Pareiba. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom? Um prazer estar aqui com você nessa corrida aqui sensacional. Acompanhando mais uma etapa, que você já vem acompanhando outra. Verdade. É a terceira vez que eu venho e estou amando. Estou pensando em correr, hein. Vamos embora, ô desafio. Eu, você, Bruno Arthur, Lidiano Moraes, todo mundo, né. Chama todo mundo. Vamos embora. Em nome da Autoplay, você curte tudo, você acompanha tudo, sabe de tudo. Com o nosso amigo Mário, é a Autoplay. Meus amigos e minhas amigas, confesso a vocês que eu fiquei com vontade de trocar o microfone pelo volante. Mas, por enquanto, eu fico aqui só na cobertura do evento. Mas, quem sabe em breve, a minha participação aqui no evento seja tentando alcançar o lugar mais alto do pódio. Agora o desafio aqui para a Helder, para ele ser repórter. Com você. É isso aí, irmão. Pessoal, aqui é o nosso amigo da TV, está aqui nos apoiando, prestigiando, né. Divulgando o automóvel na Paraíba. E eu não poderia deixar de passar, de convidar ele para andar no nosso carro, né. Vamos lá. É o desafio para você vir aqui, para a gente andar. Vamos fazer o desafio do piloto, certo? Desafio aceito, meu amigo. Em breve aqui no Autoplay, fica ligado. Ficou com vontade de acelerar na pista? Tem o sonho de ser piloto? Então, se liga nas dicas de quem entende do assunto. É, a gente tem um trabalho aqui no Autódromo da Paraíba, desde o dia da inauguração, 2016, né. E aí, ao longo desse tempo, a gente adquiriu 12 veículos palhos. E a gente criou a categoria Palio Cup, que é uma categoria escola, uma categoria Citan Drive. Então, o piloto que ele quer ingressar no automobilismo, ele nunca participou de nada. Ele tem um sonho de ser piloto, entra em contato com a gente, no arroba Garage 83. E a gente dá todo o passo a passo. Ele vem para cá, faz o curso de pilotagem com a gente. Depois, se ele interessar, entra na competição oficial, que é nas datas do automobilismo paraibano. E aí, ele se torna o piloto, entra na nossa categoria, veículos sorteados, equipe única, ninguém mexe em nada no carro, exceto na calibragem. E depois, ele pode migrar para outras categorias acima, como Super Turismo, Turismo 0.6, Turismo Light, enfim, por aí vai. É só chegar com o capacete e correr? É, a categoria existe no Brasil todo, categoria Citan Drive, né. A exemplo, a Copa HB20, que é o maior sucesso hoje no Brasil, a Porsche Cup, indo bem longe, a gente tem a Palio Cup. Então, a gente, todos os veículos preparados para a competição, mesma suspensão, mesma preparação de motor, banco, roll cage, tudo preparado pela equipe da gente. Sorteia os carros, corre o final de semana. Na outra etapa, sorteia de novo, todo mundo já mistura os carros, pontua e no final do ano sai o campeão e o vice da temporada. Um conselho para quem está querendo iniciar nesse mundo. Venha, venha que vai dar certo, venha, vai só acelerar e devagarzinho vai aprendendo. Um aprendizado, cada corrida é um aprendizado. Cada corrida é um aprendizado. Venha para cá, procura a gente que a gente dá todas as coordenadas para começar a ser piloto. Primeiro tem que fazer amizade com o piloto para virar piloto. É, é lógico, primeiro, né, para conhecer, né. O conselho é venha, procura uma equipe, procura um piloto que já tem experiência para poder orientar quem está querendo começar. Porque você tem que saber qual a categoria que você se encaixa melhor, qual é o carro que vai ser melhor, o custo que você vai ter. Dependendo disso, você consegue uma categoria, porque existe categoria mais em conta também, né. Essa nossa categoria que chama classe 1, hoje é a categoria mais cara, mas tem as categorias de entrada mais baratas para quem quiser começar também. O conselho é, o principal que tem de automobilismo, que inclusive o meu neto participa, é que cria uma mentalidade de acelerar só em pista. Evitar negócio de pega, que isso aí é totalmente, sou totalmente contra, entendeu. Então o cara tem de, pode ser tanto para o hobby como para o profissional, que hoje já existe essa condição. Eu me profissionalizei aqui no Nordeste. E olha só, antes dos carros acelerarem aqui na pista do Autódromo Internacional da Paraíba, dois deles nós levamos lá para a Fino Lúcio para receber alguns cuidados especiais e a Raíssa vai contar para vocês. Conta aí, Raíssa. É isso aí, Mário. Invadimos o mundo automobilístico e trouxemos a estética automotiva para agregar ainda mais nesse ramo. A gente fez nesses carros uma preparação de motor, vidros e lavagem preventiva, porque eles têm que estar lá, lindo, brilhando, mostrando todo o potencial que eles têm nas pistas de corrida. Explicando um pouquinho melhor o que foi feito nesses carros. A gente fez um tratamento de vidro, uma vitrificação, para que caso haja chuva, eles tenham hidrorrepelência muito grande e ajudem a não embaçar esses vidros. A gente fez também um tratamento interno para evitar esse embaçamento. Nos motores, a gente fez a lavagem e tratamento desse motor, por quê? Eles precisam que esses motores estejam limpos, com um toque seco, para caso verificar água, óleo ou trocar alguma peça, facilitem na hora que a gente sabe que tudo é muito rápido lá. E na parte de pintura, a gente fez a lavagem preventiva, descontaminou essa pintura, aplicou um selante para que ele brilhe muito ao subir no pódio. E se você quiser conhecer um pouquinho mais de tudo que a Fina Luz tem a oferecer, seja seu carro de corrida, passeio ou aventura, segue a gente no Instagram. Arroba Fino Lustro, ou vem aqui visitar a gente. Estamos localizados na rua Raul Seixas, rua lateral da Projeta, terceiro quarteirão, facinho de acessar. Fino Lustro, especialista em estética automotiva, porque seu carro merece. Isso mais, Bolidiane Moraes, nós estamos encerrando a nossa participação agora aqui no Autódromo Internacional da Paraíba. Foi a terceira e quarta etapa do Campeonato Interestadual de Automobilismo. Em breve, nós voltaremos aqui nesse Autódromo, não só cobrindo o evento, mas também acelerando nessa pista aqui. Pode ter certeza, e você, minha amiga, é a minha convidada especial para acelerar comigo aqui. Então, é com você, Lidiane Moraes. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui de carrão para dizer para vocês que mandem mensagem para a gente. Olha só, o WhatsApp aqui na sua telinha. Também pelo nosso YouTube você acompanha as matérias anteriores e nos acompanha ao vivo todos os sábados. Estamos também pela rádio 102 FM, que é a Jovem Pan, e o portal T5. Super fácil de encontrar a gente em qualquer lugar. O Autoplay está. Vamos para o intervalo? Rapidinho a gente volta com muito mais para vocês. Tchau, tchau.